Aí, no vídeo de hoje eu vou testar os melhores mitos, então já deixa o like e assiste até o final pra tu não perder nada Isso embora começar com... É possível criar um carro? E depois de assistir esse tutorial completo de como montar um carro funcional dentro do modo Lego Eu finalmente montei ele aqui no meu mundo de Lego Mas pra gente saber se ele deu certo ou não, agora ele tem que funcionar, né, ó Vai pra frente, esse daqui... Eita, eita, calma lá Esse daqui é pra ele virar, beleza, ele tá virando Pro outro lado agora, pro outro lado, vai É, pro outro lado a gente tá com leve problema na direção, né Mas é que, ó, pra esquerda, mano, ele vai certinho, velho Na real que assim, ele já se desmontou inteiro, tá todo despedaçado, deu ruim Pelo menos a gente tentou, então o mito é mais ou menos verdadeiro É verdade que a grapple puxa item? Bora ver se com a grapple do modo Lego funciona Vamos grudar primeiro aqui Ué, eu grudei nela? Não, velho, não tem como Com a dinamite não deu certo, então talvez com a espada Não tem como também Então temos mais um mito falso É possível criar um barco? Ó, é só encaixar a base aqui mais perto do mar Vamos lançar um motorzinho E um botãozinho aqui pra nós arrancar, vai Por favor que dê certo Ai, é, é No caso, o negócio já afundou já, né Calma lá, aqui já boiou Deu boa, mano Deu certo Quer dizer, não tá o melhor dos melhores barcos Porque eu só consigo andar reto Então se tu souber alguma mecânica aí pra gente controlar esse barco Eu agradeço, tá Porque eu queria poder mexer ele na água Enquanto isso, eu vou velejando aqui no meu barquinho sem rumo por aí Mito verdadeiro É possível fazer uma casa flutuante que nem no Up em Altas Aventuras? Me dá cinco minutos que eu vou fazer esse mito virar realidade Então eu comecei a construir loucamente Pra ver se essa minha casa flutuante daria em alguma coisa até que Maravilha, casa flutuante construída Ó, e ela já tá flutuando bem alto já E ela é uma casa tão funcional Que se você entrar aqui, ó Eu já consigo até tirar um cochilinho Temos uma armadura Um botãozinho aqui pra gente ir pra frente Um baú pra guardar nossos itens E uma mesinha de jantar Cara, isso aqui tá muito completo Mas agora bora acelerar pra ver se ela funciona mesmo Ou era só a fachada, né? 3, 2, 1 e... Tchablau! Ou, tamo andando, véi A gente tá indo pra frente Cara, eu consigo até ter uma visão melhor Que da hora Eu consigo explorar literalmente qualquer lugar do mapa E morar nesses lugares ao mesmo tempo Cara, isso aqui tá incrível Então sim, mito confirmado É verdade que a noite não existe nenhum esqueleto dentro da caverna Porque eles saem pras ruas? Cara, já tá de noite E por enquanto o mito ainda é verdadeiro Porque tem muito esqueleto aqui fora Mas o mito só vai ser verdadeiro Se não tiver nenhum esqueleto aqui dentro da caverna Beleza? Não é pra ter a... Mano, já tem esqueleto aqui na frente já, véi E não é só um não, tá? Tem mais dois ali embaixo Tem mais lá pra frente Meu Deus, tá cheio Então o mito é falso Tem esqueleto por tudo quanto é câncer Será que existe alguma coisa no fim do arcoíris? E por sinal, que coisa linda Se tiver um pote de ouro, mano O Lego vai trolar muito, na moral, véi Isso vai ser muito louco Meu Deus, tem alguma coisa assim? Olha isso Literalmente no final do arcoíris A gente encontra uma nuvem cheia de pessoazinhas dançando Calma lá Deixa eu chegar junto aqui, ó Vou dançar junto com elas, ó Se inscreve no canal e apoiai Tony Cat na loja Senão você vai feidar a farofa Ué Acho que a galera não gostou Todo mundo sumiu, véi Ah, mas eles droparam um montão de coisa aqui embaixo E um montão de item bom, inclusive Depois que eu descobri o final do arcoíris Ele sumiu Mais mito confirmado O cacto te dá dano? Vamos conferir agora se ele vai espetar o meu bum Um, três, dois, um e... Ué Tá, eu tô pulando em cima do espinho aqui Eu não tô levando dano nenhum Significa que o mito é falso Você toma dano de queda após pegar o geyser? O geyser, pra quem não sabe, é esse vulcão de vapor E quando você passa por cima dele Ele te joga pra cima Vamos ver se eu vou morrer e... Ok, eu tô vivo O mito é falso Mais uma com o geyser Será que é possível fazer a galinha voar no geyser? Ó, dropei a vinhazinha aqui Ela já ficou aparentemente muito doida Oxi, tá vindo outra aqui Eita! Ela voou! Meu Deus do céu! Mano, ela voou e foi muito alta Inclusive Faz o mito verdadeiro Dá pra andar sobre a lava? No Minecraft a gente sabe que se você cair no rio de lava Você começa a afundar e a pegar muito fogo Vamos ver se aqui no lego é a mesma coisa Ai, ai, ai meu popô Tá queimando Meu Deus do céu Mano, beleza A gente não afunda e a gente fica pulando E bom, né? Pelo menos eu não morro de uma vez só Novamente, se você jogava algum item no Minecraft dentro da lava Ele queimava Então bora dropar algum dos meus itens aqui Pra ver o que é que acontece no lego Ai Ok A espada tá voando O arco Não também A comida Não também Então não Os itens não queimam se você jogar eles na lava O mito é falso Será que é possível levar uma ovelha pro espaço? Olha, ela é mais leve que eu Então o foguete talvez possa funcionar Ovelhinha Muito obrigado Vai com D É Ela saiu pulando feliz da vida O mito é falso Mas eu tentei levar a ovelha pro espaço E não deu muito certo Mas agora a gente vai tentar com Brutus, velho Por favor, Brutus Ao infinito e além Meu Deus Mano, ele é muito pesado Meu foguete nem sobe, velho Olha isso Meu amigo, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Ah, é O meu foguete, perdoa A força, o Brutus Continua no chão Pois é, também não tem como levar o boss pro espaço O mito é falso É possível matar o NPC na sua própria vila Pra isso o meu cobaia aqui vai ser o Miausco Deixa eu bater um papo com ele aqui É, Miausco Posso passar a faca em tu, mano? Eu acho que ele deixou, né? Então vamos testar agora É, eu acho que não dá Então talvez uma arcada na cara É... Não No peito? Cara, eu também não, velho Esse Miausco é invencível Calma lá, então Que eu vou ter que apelar pra uma parada Eu quero ver tu resistir a isso aqui agora Vamos lá 3, 2, 1 e... Cablau! Hehehe Ele foi eliminado Eu também tô sustentando a minha vila inteira O mito é verdadeiro A gente consegue sim eliminar o nosso próprio NPC Será que é verdade que tem e tem bom No baú da montanha mais alta do modo Lego Fortnite? Meu Deus, é tão alto que não dá pra ver nada Mas essa é a hora da verdade Tem o queijo Milkshake E uma semente Pra ser bem sincero Tem muito baú espalhado por aí Que vem e tem melhor Então o mito é falso E não compensa você subir tudo isso daqui Essa daqui é a gema da neve E se você possui uma picareta verde Lamento te informar Mas não tem como farmar ela Mas será que a dinamite Explode a gema da neve? Vamos ver isso agora Vamos lá Minei de dinamite aqui agora E é só esperar Eita Deu dano Deu dano Deu dano Deu boa Aí ó Se tu não tem nenhuma picareta decente Mas tem dinamite É muito mais fácil de minerar malakita Então sim o mito é verdadeiro É verdade que o boss morre de dano de queda A gente tá aqui no pico da montanha mais alta E ele já tá tentando subir aqui ó Eita 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 Calma lá Vem Chuchuzinho Vem aqui E esses bichinhos é inteligente viu Eles não vem aqui pra frente por nada Significa que o mito é falso O bug de resetar a vida das suas ferramentas ainda funciona Ó as minhas duas ferramentas aqui já tão com a vida na metade E o bug funcionava desse jeito Você guardava elas aqui E quando você quebrava Era pra elas aparecerem novinhas em folha e Ah mano Tiraram o bug velho Eu gostava tanto dele Mas isso significa que o mito é falso No Fortnite se você caia de um lugar bem alto Em cima de uma moita Você não tomava dano de queda Bora testar se isso funciona no Lego E fui Ai Uchi Fiquei vivo Deu boa Tá bom a gente descobriu que esse mito é verdadeiro Tanto no Battle Royale Quanto no modo de Lego É verdade que você consegue dar dano na borboletinha colorida Ó é impossível eu chegar perto dela Pra tentar dar uma espadada Ela foge Mas e se eu ficar paradinho desse jeito E mirar o arco Tcharam Calma lá Talvez eu tenha errado Pei Pei Ai Pei Mano Não tem como tá Ela não toma dano por nada Minhas flechas estão atravessando ela Ou seja Essa borboletinha aqui é imortal E o mito é falso Se você vai pro deserto no pico do meio dia Você começa a morrer de calor Então eu vim parar aqui na planície Que a minha temperatura fica instável Só que dessa vez eu vou tá rodeado de mais de 10 fogueiras Então vamos pro meião Uou Eu tô com calor véi Coitado do meu boneco Ele tá ofegante Então quando eu me afasto A minha temperatura já volta ao normal Ou seja Mito confirmado Se você tá caindo de uma altura considerável no Fortnite E usa grapple Você não toma dano de queda Eu já estou com a minha grapple aqui no modo Lego Bora ver se esse mito é verdade ou não Ao infinito e além Uou Deu certo Que maravilha tá Eu adorei descobrir isso É possível chegar no espaço sideral no modo Lego Cara pra ser bem sincero Eu não sei nem se isso tem altura limite Mas a gente vai descobrir isso agora Eu posicionei mal né Calma lá Beleza Tamo subindo Mano mas eu acho que não Pô é muita caminhada E eu ainda vou ter que espalhar mais balão Porque eu parei de subir pô É A gente parou de subir Ou seja Existe um limite no céu do modo Lego Então não tem como você cruzar a galáxia O mito é falso Antigamente no Fortnite Existia uma parada chamada double pump Que você usava duas duas e atirava rapidão Aqui no Lego a gente vai ver se isso é possível Utilizando dois arcos Então vamos lá Tonicão O bichão tá feroz aqui Esteja preparado Toma E toma Uou A gente atirou mó rapidão Vocês conseguem perceber que é diferente O tempo de eu atirar com o mesmo arco Aqui ó Quer ver ó Atirei E atirei Demorou um pouquinho Então significa que o mito é verdadeiro E existe double pump dentro do modo de Lego É verdade que a pizza enche uma vida inteira Por favor que ela esteja saborosa Mamma mia Vamos lá Vamos ver Meu Deus Mano encheu tudo E ainda me deu cinco corações a mais Cara que bizarro Vou começar a fazer pizza no survival Eu tô aqui com três totens da imortalidade Teoricamente se eu equipar eles é pra eu ter três vidas extras Eu acredito que isso não funciona né Mas vamos ver Vai bichão Acaba comigo Só mais um tapinha Vamos ver ó Ué Foi os três de uma vez Como assim Mano Tá eu morri Ele me matou uma vez e os três totens sumiram Então nem compensa você usar três totens da imortalidade Mito falso É possível você ficar agachado atrás de um bruto se ele não te vê Tá eu tenho que ter a sorte de ele não virar a cabeça pra mim Mas eu tô chegando muito perto Coisa que eu nunca conseguiria se eu tivesse parado na frente dele Olha isso véi Dá muito certo Ele tá comendo aqui Ai feou Ele me achou É e no caso eu tive azar de ele virar a cara pra mim né Mas a gente conseguiu provar que o mito é verdadeiro O mapa do modo lego tem fim Tá eu já construí aqui o meu avião E agora é só ligar as turbinas Simbora Eu não sei se tem um fim ou não Mas eu tenho certeza que se tiver vai demorar um século Então editor acelera isso daí Isso parecia uma eternidade Eu fiquei voando durante 30 minutos Até que Oh O que aconteceu Mano eu não consigo mais seguir o meu avião Ele foi sozinho Ó eu consigo ir pra trás Mas ir pra frente Tem meio que uma barreira invisível Ou seja depois de muito tempo andando A gente confirmou que o mito é verdadeiro Meu Deus agora é mais uma hora pra voltar tudo isso Agora é verdade que no modo lego Uma ilhama também te dropa itens Vamos ver se funciona igual do fortnite mano Ela tá metendo o pé Antes ela não metia o pé véi Calma aí Ilhaminha infelizmente Não é só a hora Uou Olha o tanto de coisa que ela me dropou Me dropou com umas pólvoras Garra Um pouco de lã E nada demais Mas sei lá Dropa loot sim Então o mito é verdadeiro É verdade que se você cavar pode vir um minério Tá isso aqui vai demorar um pouquinho Mais mãos a obra né Vamos ficar cavando que nem doido Mano eu tô com a pá mais forte E ela demora muito pra cavar a energia E até agora nada Ai mano cansei Tá já tá escurecendo A minha pá já tá com a durabilidade na metade E a gente não achou nenhum minério E o meu inventário só tá cheio de terra e semente Se tu conseguir pegar algum minério cavando Já bota aí nos comentários Mas por enquanto o mito é falso Bora ver agora se é possível chocar um ovo ó Eu vou deixar ele pertinho da fogueira Pra ele ficar quentinho E agora é só esperar o dia clarear E ver se vai acontecer alguma coisa Ai 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 Pois é rapaziada Tá amanhecendo Eu fiquei a noite inteira Olhando esse ovo E até agora nada Então o mito é falso E é impossível chocar um ovo Vamos ver se dá pra criar uma base na caverna Ó pra isso dar certo Eu preciso fazer a construção tipo assim Eu só vou dizer que mito verdadeiro Quando tudo estiver pronto Opa 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 Terminamos de construir moleque Mas pro mito dar 100% certo Eu tenho que sair da caverna e voltar Tá se a base estiver ali ainda é porque deu muito bom Ok mundo real Agora vamos voltar pra dentro Por favor basezinha Que você esteja ali ainda E... Tcharam Tá aqui ainda Deu boa Mito confirmado Então é possível construir uma base dentro de uma caverna É possível fazer um MLG na cama Vamos ver isso agora Uhul Tá calma aí que eu morri Mais duas tentativas Vamos lá Ai véi é muito difícil Última tentativa Mano Tá desisto Não tem como Mito falso No Minecraft Se você derrubasse uma galinha de uma determinada altura Ela começava a voar E aí não morria de queda Vamos ver se a galinha do nosso modo Lego vai conseguir fazer isso Aham Ô minha querida Vai com Deus Uhul Ixi ela virou Donuts Donuts não Nuggets Confundi Mas não dá certo